Perfeito. E Helena, em Portugal esse populismo também é historicamente uma preocupação, né? Como que isso tem afetado a economia do país? Portugal pensava estar vacinado, se assim quisermos, contra os movimentos populistas, se assim quisermos, contra os populismos de direita. Nós assistimos na Europa a um crescendo de movimentos populistas e partidos de extrema direita, alguns deles até com assento parlamentar, no caso alemão, no caso austeco, no caso francês, no caso munga. E Portugal pensava, em virtude da sua história e de ter sido uma ditadura, uma ditadura de direita durante muito tempo, que esses movimentos populistas não iriam surgir. Certo é que apareceu um partido que conseguiu congregar um conjunto de insatisfações, insatisfações dessas até às vítimas, e conseguiu fazer aqui um caldinho, aproveitar a insatisfação social e capitalizá-la em eleições, e nós vimos muito recentemente que um partido que tinha um deputado passou de um deputado para 12 deputados, portanto, que é um crescimento e para a terceira força política no Parlamento, portanto, aliás, sim, no Parlamento. E isso também foi em virtude dos resultados económicos. Portugal tem um conjunto de problemas, tem alguns problemas que até partilham que o Brasil tem um problema grande de desigualdade social, talvez não tão acentuado como no Brasil, mas ela existe, e sobretudo a diferença entre os salários mais elevados e os salários mais baixos, mais baixos, é muito pronunciada em Portugal. Tem um problema de emprego jovem e de fuga de cedos, e nós vimos isso já durante a crise económica e financeira, em que vimos boa parte dos nossos jovens emigrarem para países europeus, onde eram melhor pagos, ou por um conjunto de outras jovens que o país não lhe conseguia dar resposta, portanto, havia aqui um chão fértil para o populismo. A pandemia, e pelas restrições que implicou, ou implicou e implicou bem, porque era preciso dar resposta de uma crise muito sanitária desta dimensão, veio alimentar e veio dar gás a estes movimentos populistas, e nós sabemos, e está estudado, que boa parte do solo fértil destes populismos também tem a ver com movimentos imigracionistas, movimentos anti-ciência, movimentos, no fundo, anti-sistema. Havendo uma situação económica degradada, semelhante ao que temos aqui o risco de poder vir a ter uma crise económica semelhante àquela que tivemos em 2011, nos anos da Troika, em que houve uma intervenção estrangeira em Portugal, isso alimenta os populismos, porque os populismos dão respostas fáceis e que as pessoas gostam de ouvir, ou quando eu digo respostas fazem promessas, promessas fáceis e que as pessoas gostam de ouvir usando uma linguagem que é simples, que é direta e que responde aos medos das pessoas, ao medo de poder económico. A questão da corrupção que eu não referi, mas que também é um problema estrutural português e que é muito importante e que afeta muito, tem um impacto muito grande sobre a economia portuguesa, portanto, tudo isso, os movimentos populistas que há em Portugal tentam responder ou endereçar estas questões, a questão da desigualdade social e tem que conseguir ir mais longe dos movimentos, por exemplo, partidos de esquerda, o que é interessante, nós vimos nessas últimas eleições uma perda de importância dos partidos de esquerda clássica, seja o Partido Comunista Português, seja o Bloco de Esquerda, um dos partidos de esquerda portuguesa, apesar de termos uma maioria absoluta de um partido de esquerda, mas que é centro-esquerda, não é esquerda propriamente, portanto, propriamente dita, e temos aqui os partidos populistas e um em particular, que é a direita, a capitalizar esta insatisfação, a capitalizar a insatisfação também com a corrupção, com as desigualdades sociais, com a incapacidade do país conseguir arrancar, porque isto é interessante, quando nós olhamos para os dados económicos, Portugal, quando aderiu à União Europeia, portanto, o negócio de 1986, era um dos países mais pobres da Europa e fez um salto enorme em termos de evolução, de desenvolvimento, de educação, portanto, Portugal dos anos 80 com Portugal dos anos 2020, é um outro país. Certo é que algum conjunto de outros países que entraram também, ou que aderiram também a União Europeia, já ultrapassaram Portugal, e isso é uma questão que também muitas vezes discutida, portanto, o porquê de Portugal, que partiu antes destes países, estar num conjunto de rankings e num conjunto de indicadores, atrás de países que entraram para a União Europeia mais tarde. E tudo isto, portanto, é só o fértil para quem vê um discurso fácil, para quem vê um discurso populista, para quem sabe usar, pois há aqui um outro fator muito bem as redes sociais, sabe usar muito bem o patamar comunicacional, mais do que os partidos clássicos e tradicionalistas portugueses que usam mal as redes sociais, e esses partidos políticos sabem usá-lo e fazem-no de uma forma muito eficaz, dirigindo-nos aos recursos e captando-se também eleitorado e eu acabo aqui, captando-se também eleitorado de outros partidos. Por exemplo, houve em Portugal um fenómeno que é curioso, é nós temos muito eleitorado que era que pertencia ao Partido Comunista Português e que depois foi votar na extrema-direita. E isto se faz pensar.